Não, não, aí, não, nós estamos aqui no ateliê, vai aí, mostra pra gente aquele quadro lá, você restaura quadro aqui também, né? Sim. Faz a restauração de quadro. É o que mantém isso aqui vivo. É, né? Isso aí o que é? Isso é um, é ela do Estevão Silva de 1870 e esse é o mais importante pintor negro que já atuou no Brasil. É, e ele era da onde? Ele é daqui do Espírito Santo ou não? Não, ele é carioca. Carioca, né? Patrocinado por Dom Pedro II e pertence à coleção da Ana Série Piovesan, daquela galeria na terra, lá na Praia do Canto. Na Praia do Canto, sim. Aí você trouxe aqui pra restaurar. Isso aqui são artigos seus, né? Publicado no jornal A Tribuna, né? Vários artigos e tudo. Aqui também temos os quadros, aqui você tem... Esse do Romero Macena. É, você falou que tem um aqui que foi restaurado. Como ele chegou no ateliê, ó. Ele chegou... Ele chegou danificado, né? Tem esse aqui o dano aqui. Aí você restaurou completamente. É, o mesmo quadro aqui e esse quadro aqui, ó. Foi restaurado a restauração que o Cléber Galvez faz. Vamos ver ali agora do lado aqui. Aqui, vamos mostrar aqui essa sala. Ó, eu vou dar uma sugestão, que aqui nós temos uma improvisação essa galeria, né? As lâmpadas são muito baixas. Então, experimenta fazer assim, ó. Tapar o olho com a mão e olhar só as flores. Tira fora a moldura, tira fora a parede. Tapa o olho com a mão. Como é que é? Faz um binocinho assim, ó. Ah, tá. Ah, é? Não, tapa um. Tapa um. E uma outra, mais um binocinho pra ver só as flores. Um dia tinha uma professora aqui, patrinha de garotos, de 4, 5 anos de idade. Aí um garotinho de 4 anos, assim, olhando e assim, fissura, ficou em 3D, fissura. Maravilha, hein? Que bom, hein? Fica de 4 anos. Isso, maravilha. Aqui são as mesmas flores. Eu tava contando pra ela que essas flores, lá nos Estados Unidos, eles disseram que eram o White Rose. Aí eu falei, bem, pode ser que tenha lá no Brasil essas flores, mas evidentemente que outras não. Mas eu acho que essas flores, eu que inventei, são as minhas flores. As flores, suas. É, mas parece muito com o White Rose. Onde é que tem que eu quero ver? Ah, não tem agora que nós estamos no outono, já veio o inverno, né? Um dia eu vou numa loja comprar um porta-retrado, aí na hora que eu fui pagar, pro lado do caixa, tinha um vidro grande assim, escrito White Rose Seeds. Eu falei, puxa vida, comprei 10 sementes, né, botei no bolso. Quando eu cheguei na casa que eu tava hospedado, falei, ó, comprei 10 sementes de White Rose, vou plantar lá no Brasil pra ver se parece com essas flores que eu pinto. Aí um olhou pro outro assim, falou, ah, Kleber, isso não vai nascer. Eu falei, se vai, vocês estão achando que o Brasil é igual os Estados Unidos? Lá, tudo que a gente planta, não, não tem problema, não. Aí eles viram e falaram, mas Kleber, eu nunca vi plástico nascer em lugar nenhum do mundo. Aí pegaram uma, botaram no torno lá na garagem, encerraram, me despedaram, era pó de serra com essência, na verdade eram sachês pra botar na gaveta, pra perfumar a roupa. Perfumar a roupa. Eu ia trazer aquilo e ia aguar durante um ano, maior capricho, e ia dar razão pra ele. É, White Rose não nasce no Brasil, de jeito nenhum. É maravilha. Tem outra aqui, né? Aqui tem uma obra preciosíssima. Aqui, né? Essa tela foi pintada, como era uma cena, em 1942, a pedido do Amaral Peixoto, que era a gente do Getúlio Vargas. O Amaral Peixoto, governador do Rio, pediu uma cena pra ir lá em Corrêas, em Petrópolis, pintar a figueira de Tiradentes. Chama a figueira de Tiradentes, porque quando Tiradentes foi esquartejado, uma perna dele foi pendurada aqui nessa figueira. Essa era a única estrada que existia no Brasil, que era o Caminho do Ouro, que ia de Paraty a Ouro Preto. Ah, tá. E aqui é a residência de verão do imperador do Brasil. É o quadro. E quando eu fiz a biografia do Marceno, eu pedi a ele que listasse os dez obras mais importantes que ele havia pintado. Aí ele listou só seis. Embaixada do Brasil, Paris, Embaixada do Brasil, Londres, Palácio do Planalto, Sala da Presidência, Palácio da Chieta, Sala do Governo, o Crepúsculo perdido no incêndio em Belo Horizonte e Figueira de Tiradentes. E esse quadro ele botou em terceiro lugar. Esse quadro veio para o Espírito Santo, para comemorar os 30 anos do museu, contrato de empréstimo para a Prefeitura, para ver se a Prefeitura ou o Governo do Estado adquiriu. O Paulo Artunga, governador, veio ao enterro da minha vizinha aqui, Dona Palmeira, e aí foi mostrada a ele a documentação, tudo direito. E disse, não, isso não pode sair do Instituto Santo, mas se tiver, vai lá para o palácio ou para o museu. Conversa, conversa, conversa. O prefeito, dois prefeitos mudaram nesse período de um ano. Nenhum dos dois também resolveu. Um dia, eu estou aqui em casa, recebo um telefonema da diretora do museu, chorando, dizendo que o quadro ia embora, que tinha completado um ano de empréstimo, né, do contrato, né, de empréstimo. Aí eu falei com ele, ó, fala com ele para esperar um pouquinho, ele lá com a camionete para levar o quadro para Niterói. Ele é machã, lá em Niterói. Aí, telefonei para um irmão meu e falei, ó, você compra um quadro que eu restauro para você. Aí, ele adquiriu o quadro, foram, já, restauro de graça para você. Foram seis meses de trabalho, mano. Eu vou mostrar para vocês uma coisa que não se mostra, porque é o jeito de você descobrir se o trabalho do restaurador foi bem feito ou se foi mal feito. Se ele pintou por cima ou se ele só restaurou mesmo, né? Vem para cá, por favor, que eu vou apagar tudo. Vocês têm como bater fotos aí? Se puder, bate fotos aí, porque você tem que postar nas redes sociais depois, hein? Postar nas redes sociais, entendeu? Postar nas redes sociais aí. Isso aqui não devem olhar para ela, para a luz, não, porque é ultravioleta. É, tá. Pode prejudicar a visão. A visão, né? Podem chegar mais perto aqui. Chega mais perto vocês. Você chegar. Vamos acostumar a vista um pouco. Aqui. Ó. Aqui, ó. Ó. Aqui, tá vendo? É. Ele tinha um rasgo aqui, ó. Tá vendo? Aqui era outro rasgo, ó. Aqui era outro rasgo, ó. Aqui era outro rasgo. Aqui era outro. Dá para vocês verem, senhor? É, tá vendo? Tá vendo, tá vendo? É, tá vendo? Outro rasgo aqui, ó. É. Outro aqui, ó. É. É, é. Ó. Deixa eu chegar... Não, tá dando para ver, tá dando. Tá dando para ver, assim. Tá dando, ah lá. É. Esse escuro que vocês estão vendo do lado do rasgo é cera, cera de abelha com pedimento. Então, depois que você consegue cirzir, usar o rasgo, você tem que ir com a cera tirando os defeitos. Segura aqui, por favor, alguém, aqui nessa posição. Todos esses pontinhos roxos é cera, porque a cera absorve a ultravioleta, né? Então, ó, um, dois, três e... É isso aí, maravilha. Estamos aqui com o Cleber Galvez aí, mostrando o trabalho de restauração aqui, a figueira de Tiradentes, isso aí. Não tem mais matéria da pintura original, né? Por isso é que demora muito. A gente faz isso com aquelas espátulas de dentista obturadente, rolling back, sessão de silicato, tem alguém que é dentista aqui, não, né?